Olá meus amigos, minhas amigas, hoje vou mostrando pra vocês o que meu esposo e meu filho tá fazendo aqui agora Tá fazendo aqui já a gente a medida, tirando o terreno da Rose Tira a medida aqui, tirando o terreno da Rose, gente Graças a Deus, a Rose vai construir uma casa, bem aqui Gente, fica bem pertinho da BR, daqui lá na BR, dá uns 100 metros da BR, onde a Rose vai morar Graças a Deus, Deus preparou o terreninho para a Rose Pode até ter umas pedrinhas para subir aqui, 10 por 15 o terreno dela 10 de frente, 15 de largura Olha aí, ó Tão medindo, ó Aqui que vai ser a nova morada dela, gente Nós fomos já com ela, já Já viu o material, que vai gastar aqui pra fazer casinha Tô esperando ela chegar aqui, tá demorando ela pra ter chego aqui agora, até agora não chegou Pra vir ver aqui as medidas do terreno dela A dona Rose chegou aqui, a dona do terreno, ó Ô dona Rose, olha aí pra cá, dona Rose A dona Rose veio ver a metragem do terreno dela aqui, gente Acabou de chegar aqui agora Vem medir o terreno dela A dona Rose tá tudo contente ali, gente Negociando aí, ó Comprando terreno e já E Deus abençoar que daqui a pouco ela tá com a casinha dela construída aqui Nós tomando um cafezinho na casa da dona Rose, hein É, se Deus quiser Ó o barulho, esse barulho é a BR aqui, ó Daqui de casa, da casa da dona Rose, nós vamos ver o movimento Daí ainda, gente, sem contar que ela tem uma vista olhando aquela serra Coisa mais linda a serra ali, gente O sonho da dona Rose tá começando a concretizar Meu pai difícil era o terreno, graças a Deus preparou o terreno, agora o resto é de menos Daqui a pouco vem a casinha da dona Rose, gente Vai, dona Rose, gente, com a trena ali vai indo ele medir Eita, meu pai do céu Ui, Jesus amado Olha, dona Rose e o Lucas estão ali tirando a metragem do terreno, gente Tá feliz, dona Rose? Quero ver, não, hein Olha, está medindo o terreno aqui, ó Cuidado, pisando alguma coisa Não sei onde está pisando aí, merda É, dá até para criar uma vaca aqui no terreno da dona Rose, gente Pensa no terrenão, hein Olha, gente, o tamanho Ela vai ter um serviço Gente, ela tem até um pé de condessa aqui, para quem não conhece, fruta do conde aqui Ou que seja, nós falamos biribá Olha, gente, folhinha bonitinha, ó Tem até um pé aqui Pé de fruta aqui no terreno da dona Rose Ô, meu Deus, o preço está aumentando o preço do terreno aqui, ó Quando ele demorar, ela me paga vinte O quê? O preço do terreno está aumentando aqui Por quê? Se ele tiver que pagar, tem que pagar mais Ah, meu senhor Não, tem que o negócio tem que falar e tem que fazer certinho, né Olha, tem que ter testemunha até aí, gente Olha, vamos fazer um negócio aí, dona Rose Está falando o preço do terreno dela aí Quanto que é o terreno mesmo, dona Rose? Vinte e dois mil Olha, vinte e dois mil Ah, vinte e cinco Vinte e dois, olha aí Vai vender para ela pagar parcelado Quando Deus preparar, ela vai pagando aí O importante é ela estar aqui, gente Olha, todo mundo está contente Mas quem não está mais contente é eu, né Minha mana aqui perto de mim A mana velha e a mana nova, hein Deu grito de lá, tem café aí? A minha casinha lá, ó De lá eu grito para ela, tem café aí? Ela já responde Então, os dois para lá Quando o Pedro estiver dormindo, eu pego Menino, sabe gente, olha aí, ó Como eu falei para vocês aqui Quando o Pedro preparou essa chaca para nós Compramos essa chaca E meu esposo já vendeu um terreno para a Rose aqui Um terreninho de De dez de frente Por Por trinta de comprimento Olha aí, gente O terreninho dela Está bom demais Dá para fazer uma casa Dá até para criar galinha Dá para aprontar uma horta Olha E nós chegamos ali perto O Luca, não precisa E nós estamos ali do lado Da casa dela, olha E nós agora Tem tudo esse terreno aqui, gente Queria mostrar para vocês Agora já tudo Dá para lembrar, vamos limpar Olha, ficou boa a força, né, Nelson? Ah, a dona Rose é boa a força Ela está ali, ó Limpando o terreno dela Já está tudo Olha a finca dos palanques da divisa da dona Rose Aê, gente Mostrando para vocês hoje Hoje o nosso vídeo era mostrando Que Deus preparou o terreno para a dona Rose Já marcou o terreno Agora, gente, só correr atrás do material de construção Para fazer a casa A dona Rose vai mostrar o tamanho que vai ficar a casa dela Olha aí, gente Está mostrando aqui Vamos ver aqui o tamanho que vai ficar a casa Está medindo ali Vai medindo o passo 9, ela vai fazer 9 de largura por 5 Por 5, gente A casa da dona Rose Está medindo já Graças a Deus 4 Olha aí Daí quando você quiser Você faz mais 5 daqui para lá Ou dá 9 por 5 Na casa a mão Já vai fazer 9 assim por 5 É, mas se você fazer assim Virar do contrário Como você fala? A frente Para cá Mas daí tampava a entrada Ah, mas não dá nada Esse fundo ele não vai fazer para alugar para ninguém Nem vai vender nada para ninguém Fica por semana Mas para frente Você comprou outro terreno aí Com a dona Alexandre Quando você pegar para fazer casa para alugar Não é, Nelson? Vai, dona Rose Vamos aí Está aí fazendo os cálculos, gente Como que vai fazer a casa Terreno é grande Graças a Deus Pensa no terrenão, gente Deus preparou A dona Rose comprar Gente, pouco tempo A dona Rose em Paranaguá Deus preparou para ela esse terreno Ela sempre falou Gente, com um ano que eu estive em Paranaguá Eu estou morando dentro da minha casinha Ela falou Gente, só para quem crê Porque a pessoa trabalhando Ela trabalhando na diária Diarista O marido dela Ficou bastante tempo trabalhando na diária também Agora, graças a Deus Está trabalhando Fazer 2 meses Então já preparou um terreno para ele Gente, que dá Um terreno bom para ela Que vai dar para ela fazer Uma bela de uma casa Graças a Deus E o mais importante, gente Próximo de uma BR Vai para Curitiba A casa da Rose Aqui para ele pegar o voando Para Curitiba Aqui, gente Já está vendo os carros passando a BR Um lugar gostoso Ventilado Já tem o poste de energia Não precisa nem ela comprar Já está ali o poste Só pedir para copiar o Vini Gá Tem um relógio de água Só pedir para a Águas de Paranaguá Vim aqui Para ligar também Olha aí Tem até o relógio Gente do céu Na beira da estradinha Aqui, olha Que é o terreno dela Terreninho da Dona Rose 10 por 30 A Dona Rose está aqui, gente O que está falando aí, Dona Rose? Vai estar aqui limpando o terreno Olha Será que a Dona Rose está feliz? Está nada Olha, gente Ela disse que já vai começar a limpar o ferreiro dela Dona Rose, mas conta aqui Dona Rose Para o pessoal aqui Para o senhor estar feliz Onde Deus preparou para o seu terreno O que está acontecendo Vem falar para o povo Estou muito feliz Só tenho que agradecer a Deus Estou muito contente Comprar o terreno aqui Comprado um terreno parcelado Imagina Tem que ser o punhadão mesmo Fazer uma coisa dessas Senão eu não conseguiria comprar o terreno agora Terreno parcelado aí Parcelinha pequena aí, olha Do jeito que a Dona Rose consegue pagar Isso é benção de Deus Na vida da Dona Rose Tem muita força boa por aí ainda Daqui para o final do ano Tem muita novidade para vocês aí Vão assistir aí, olha Gente, Dona Rose está vindo ali Já estamos indo para casa agora Agora vamos tomar o café Ficou algumas árvores aí no terreno Mas peça a alegria que ela está vindo aqui, olha Muito contente Só tenho que agradecer a Deus Pela compra desse terreno Um terreno grande, olha A beira de uma BR Falar aquele que meu pai Para na cultura Isso aqui é um valor Hoje já tem valor Imagina daqui uns 10 anos Se daqui 10 anos Ainda eu vou estar vindo Se Deus quiser ainda Vou deixar isso aqui, olha Não quero vender Eu só que nem meu pai Se eu tenho uma propriedade Eu não vendo O pai sempre falava Que propriedade Ela só valoriza Terra Que a gente quer dizer propriedade Só tem valorizar Ela nunca perde Só deixar ela lá Esquecer Que ela sempre tem valor Ainda mais ou menos Poder Essa aqui, olha Mas é isso aí Estou feliz Contente Eu queria também A compra do terreno Que a gente fez Batendo os marcos Mas nós está aqui Semana que vem A gente já vai estar Comprando os material Para a gente estar Consumindo a casinha Se Deus quiser Rapidinho Essa semana vai rimar Dá uma arrumada aqui Para alinhar essa terra Lugar de fazer a casa Mas é isso aí Que a gente queria Estar mostrando para vocês Que Deus Fui um Deus Até o próximo vídeo A voz está aqui Para nós trabalhar Aqui Roçar E fazer o que for preciso Da dona Rose Deus preparou Hoje já foi concretizado A compra Então já podemos falar Que está tudo certinho Ela já fez o negócio O negociou Está tudo certinho Graças a Deus Então é a compra Agora após a compra Vai vir nós pesquisando O material O preço de material Mas tudo nós queremos Mostrar para vocês Vamos mostrar tudo 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 Gente Essa semana agora É a semana de mostrar As coisas Acontecimentos Na vida da dona Rose Aqui em Paranaguá Mas é isso aí Que Deus abençoe a todos Fica todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau pessoal